Fala pessoal, aqui é o Davi. Vamos dar seguimento ao nosso detonado de Sequence of Mana. E antes de mais nada, deixem aquele like e se inscrevam no canal. Bom, depois dos últimos acontecimentos do vídeo anterior, eu disse que faria mais um pequeno Grind, e estamos com o Rand e Prime no nível 12, aumentando aí, de certa forma, uma relevância bem satisfatória em nossos atributos. Aqui eu colocarei ele na postura de ataque mais à frente, e ela aqui abaixo para se defender logo atrás. Efeito de twist, sem mais delongas, bora suga em Gaios Navel. Esses inimigos são bem chatos, porque são voadores. Esses morcegos Blat. E tem outros aqui, que são mais chatos ainda. Esses caras aí, essas gosmas verdes, se multiplicam a cada ataque físico, ou seja, somente com magia, se não me engano. E eles não se separam, não procriam. Quanto mais você bate, mais deles surgem. No entanto, é aqui que eu fiz o Grind. Muito bom, no início é chato, depois você pega o jeito. Se bem que a hitbox de Secret Femana não é lá aquelas coisas 100% perfeita, né? Às vezes você ataca e a espada passa por dentro do inimigo e não dá acerto. Danos nenhum. Enfim, todo jogo tem sua pequena falinha. Nada que atrapalhe esse clássico maravilhoso. E uma erva mágica. Entramos aqui, mais adentro da caverna. Tome. Como podem perceber, estou bem mais forte. Nível 12, né? Eu dobrei aí. Eu estava no nível 6 ou 7. Por aí. Enfim, eu fiquei aqui em off. Uma hora? Acho que sim. Com a mágica do emulador, fast forward, fica bem melhor, né? Porque na época da fita cartucho, o bicho pegava. Tome. Opa, errou. Agora sim, né? É disso que eu estava falando. Quando aqui tem lava, temos que secá-la com água. Obviamente. Toma. Vem cá, rapaz. Tome. Mais uma. Tem outro lá vindo. Depois eu pego ele. Aqui tem esses caras tirando uma palha. Uma sonequinha. Enquanto eu bato neles. Já chego na voadora. Tomei aí. Temos que acessar aquela cadeira ali na parede. Tipo um botão. Uma alavanca. O que seja. Temos que acionar. Pronto. Agora sim, barulho da água. Com isso, conseguimos abrir caminho secando a lava. E deixe-me dar um fim nesses caras aqui também. Isso. Está tranquilo. Tome. Opa, errei. Prontinho. Por aqui. Aqui tem alguma coisa? Não. Mostrando a vocês. Aqui também não tem nada. Bora. Prosseguir. E. Tem um toa de ali, ó. Que causa sonolência. Lembrando aí mais uma vez. E eu me defendi. Porque os meus atributos estão fazendo efeito assim que subimos a cada vez mais level. Valeu. Pessoal. Nessa parte eu vou acelerar. Ufa. Com o poder da edição. Fica tudo mais fácil. Erva mágica não cabe. Eu vou mostrar uma coisa a vocês. Doce. 4. Erva mágica. 4. É o máximo que podemos carregar. Bem escarço. Então. Vendam. Porque. Geralmente dropamos. A todo instante. Isso. Tome. Mais uma. Ok. E no baú. Temos o item. Achou a corda mágica. E ela serve para, tipo, escapar das dungeons. Se não me engano. É isso mesmo. Beleza. Feito isso. Vamos seguir outro caminho. Espera aí. Prontinho. Erva mágica não cabe. É 4 total mesmo. Bem pouco, né? Poderia ser ao menos 9. Tipo, 3 of the rudras. Tome. Tome. Opa. Hein? Viu a escalação que eu coloquei ela? Ficou show de bola. Realmente, esses carinhas dão trabalho. Mas, como eu disse, são ótimos para evoluir, treinar. Vem cá, você. Mais uma. Opa. Prontinho. Vamos correr. Lembrando que também, a corrida, usa de sua barra de porcentagem de energia. Ressaltando aí. Eita, caras chatos. E, com apenas magias, podemos dar fim neles, para não evitar que se multipliquem, que se reproduzam aos montes. Deixe-me acabar com esse cara e acionar isso aqui, ó. Pronto. A plataforma ali foi para baixo. Nos dando acesso, aqui, ó. Muito bem. E chegamos aonde queríamos, ao nosso objetivo. Você pode sentir tremores de algum lugar mais fundo, que aqui parece escavação. Esta é a vila dos anões. Céus, você veio da superfície? Há poucos instantes, um anão foi trazido para cá. Ele faz truques mágicos. Quem será esse charlatão? Vem cá. Falei com você. Acho que sim. Vem cá. Palácio Subterrâneo está selado há anos. Ok. Temos o hotel. Vamos dormir e salvar o nosso progresso. Pessoal, caso ouvirem algo, tem uns moleques que neste momento começaram a jogar bola bem embaixo da janela do meu quarto. Sacanagem. Vamos comprar algo. Eu quero superfúrso. Serve para os dois. Grand e Prince. Deixe-me ver que eu vou querer mais. Ok. Aqui não vou precisar. Poxa, o jogo está travando. Vou comprar a taça sagrada. É isso. O meu gravador está bugando. Enfim. Vou ocupar. Engrenagem. Ah sim. Eu dropei uma engrenagem dessa. Com um daqueles bárbaros. Que nós enfrentamos aqui, né? Eu esqueci de mencionar isso a vocês. Ok. Agora, a nossa Prim. O que temos para ela? Superfúrso. Apenas isso que ela equipa. Exatamente. Podemos dar segmento para o outro lado. Porque tem um anão aqui que foge as nossas armas. Lembram disso? Se lembram disso, né? Melhor dizendo. Deixa eu ver essa espada. Está toda ferrujada. Quebrará. Num instante. Eu sou o Smurf, o ferreiro. Eu a reforço por cem moedas de ouro. Certo. Espere aí. Estamos esperando, Sr. Smurf. Está pronto. Nunca vi uma espada tão afiada quanto esta na vida. Espere um dia fojar outra espada tão boa. Hein? Mas o que aconteceu? Meu martelo está derretendo. Espere um pouco. Essa deve ser a espada de mana. Surpreendente. Talvez o poder da espada de mana tenha vindo para o meu martelo. Já sei. Já sei. Vou fazer o machado com o isco. Volte daqui a pouco. Pode deixar. Nós voltaremos. Então, nós forjamos a nossa espada. Até a cor e seu sprite mudou. Muito legal. Agora nós temos igualado a espada forjada juntamente com sua orbital. Sendo assim, podemos levá-la a mais um nível acima. Muito bom. Feito isso também. Agora sim, vamos encontrar o tal anão mágico. Por aqui primeiro. Exatamente. Cadê? Se aproxime. Essa é a cabana de apresentações mais famosas do mundo. Custará 50 moedas de ouro. MD. A apresentação vai começar. Dê uma olhada nesse homem coelho. Ele é o único em todo o mundo. Pegue um coelho e um homem. E então, homem coelho. Ei você, fique calmo. E agora, apresento algo muito raro. Uma criança duende. Buá, buá, buá. Ah, você não quer me ajudar? Vejam essa tragédia, pessoal. Preste atenção nesta história. Essa criança tem uma dívida de 50 mil MD para pagar. Nossa, estar aqui trabalhando para pagar cada centavo. Por favor, cavaleiro. Ajude-o. Até mesmo 100 MD servirão. Ok, vamos colaborar. Oh, muito obrigado. Vou aceitar isso. Muito obrigado mesmo. O duende cresceu. Como assim? Sinto o cheiro de treta. De armação. Então, como foi a minha atuação? O cara estava quase chorando. Eu também não fui das piores. Ha, nós vamos ficar ricos assim. Enganando os outros? Que bonito, hein? Uepa, ele ouviu tudo? Que porcaria. Pô, pô, pô. Nos perdoe, esse garoto é mesmo um anão doente? Ele vivia na floresta dos doentes. Mas um enchente a trouxe. Lembro que um velhote falou algo parentesco com isso. Estou ajudando ele a ganhar dinheiro para ir para casa. Boa ideia, né? Você precisa se desculpar também. Bah, eu errei. Me perdoe. Estou envergonhado. Irei devolver seu dinheiro. Anda logo. Realmente, ele devolveu? A nossa prata? Desculpe. Eu mereço um Oscar. Você merece um cascudo. Isso sim. Aqui não tem nada. Voltaremos. E saindo daqui, da sala dos trapaceiros, acontecerá um evento. Mas que diabos? Tem algo vindo. É o chefe. Bora pro pau. Pessoal, é o seguinte. Ele vem com sua carapaça. Quando ele se abrir, vocês tentam acertá-lo. Porém, ele lança essa raiz. Fiquem longe dela. E também, ele ataca com, parece, bola de fogo. Ou algo do tipo, semelhante. E como eu havia dito, a hitbox deste jogo é meio estranha, para não falar um pouco zoada. Mas tá valendo. É apenas uma questão de costume. E tudo fica bem. Tome. Pronto. Não acertei. Ele se enfiou em sua carapaça. E seu casco. Ou sei lá o que isso seja. Cadê você? Voltou para o mesmo local. Tome. Tome. Nós nos esquivamos com a nossa dádiva dos ninjas. Já caiu? Muito fácil. Também, né? Estou no nível 12. O ideal aqui é nível 8. Porém, já dá para passar de boas tranquilamente. E com isso, nós desbloqueamos mais uma Orbital. Barra limpa. Lança Orbital. Muito bom. Agora, Orbital para a nossa lança. Muito obrigado. Não preciso de sua ajuda. Ei. Desculpe-nos. Esse garoto recebeu uma pancada quando chegou aqui. Perdeu toda a sua memória. Que trágico. Ele é boa pessoa. Apenas gosta de enganar as pessoas às vezes. Imagino. Ei, seu velho. Dá um tempo. Pega leve. Tropicalo acalbou o palácio selado. Agora deve haver uma entrada. Sua memória voltará ao normal após receber um pouco de poder da semente. Hum, estou sabendo. Mesmo? Sério? Quero ir lá imediatamente. Não sozinho. O lugar estava selado e deve haver vários monstros agora. Você faria a gentileza de acompanhar esse anão até o palácio? Sim. Tudo bem. Eu levo. Essa peste. Mas que sorte. Você ouviu isso? E aí, chapa. Chapa? Meu nome é Randy. Oi, meu chapa. Ah, o gado, né? Certo. Diga. O que você não me dá o nome? Ficará mais fácil para você. Dê o nome ao anãozinho. Então, ele se chamará Popoi. Nome original do japonês? Popoi? Que tipo de nome é esse? É, muito prazer. Ha, ha, ha. Popoi uniu-se ao grupo. Show. Boa sorte. Entre no buraco aqui perto para achar o palácio. Nos mostra, então, esse tal buraco. Foi esse campo de lava que Eline usou para selar o palácio. Qual o castelo pedir a Eline como acabar com o selo? Seria a tal bruxa? Eline nunca foi uma pessoa, mas isso mudou. O seu castelo fica ao norte da floresta assombrada. Pergunte sobre o selo. Ah, não. Me confundi. Eline é outra pessoa. Se não me engano. Aqui estão arco e flechas. Use-os contra Eline. Aquela desgraçada vai ver. Ou será que é ela mesmo? Recebeu arco de chubi e flechas. Lembrei-me que o ferreiro Smurf procurava por você. Visite-o em sua loja. Lembram? E ele nos falou para voltar daqui a pouquinho. Mas antes. Um orbital de cristal aqui. O prefeito disse que Eline ousou para selar este lugar. Ela vai ter que ajudar. Se você disse, vamos até essa tal Eline. Eu suspeito que seja bruxa. Quem sabe? Talvez. Vai saber. Bom. Vamos voltar ao ferreiro Smurf. Mas primeiro vamos comprar equipamentos para o nosso anão duende Popóin. Eu vou querer comprar Super Repulso. Serve para ele. Não. Não. Isto daqui também não. Isto seria mais viável. Vestimenta. Eu tenho uma dessa. Comprei à toa. Invernagem também não. Boné-coelho. Bebe. Apenas isso. E nada mais. Muito obrigado. Cadê? Selecionei. Popóin. Temos então novas armas. Flecha. Omerang. O trem está esquentando. Boné-coelho. Para você. Muito bom. E aqui Super Repulso. Exatamente. Tinha uma. Comprei à toa. Não faz mal. Eu a venderei. Tenho muitos dinheiros. E Popóin está no nível 1. Terei que treiná-lo. E evoluí-lo. Obviamente. Para se igualar aos outros. E deixarei ele aqui. Nessa posição. Ou nessa. Como ele está no nível 1. Deixarei mais para trás. Aqui está bom. Qualquer coisa. Eu mudo. Se o nível de. Carregamento é zero. Não carrega. Certo. Agora sim. Voltaremos aqui. No Ferreiro Smurf. Olha. Eu tentei fazer o machado. Mas não ficou bom. Pegou o bumerangue? Espera. Já sei. Olhem o machado. Esse é o poder de Mananelli. As armas só funcionam direito com o poder. Esse machado é muito especial. Dá para quebrar muitas coisas. Leve-o por 100 MD. Claro. Tragam-me as armas de Mana achadas. Tragam-me para cá. Fechou. Para serem forjadas. Para serem forjadas. Elas precisam de seus próprios orbitais de Mana. Entenderam, né? Cada arma tem sua orbital. Agora sigam este atalho. Tchauzinho. Muito obrigado. Meu parceiro. Aqui está o atalho. Fazendo isso, fica melhor para você. Com certeza. Voltar toda a caverna seria tenso. E aí, tem armas novas? Não. Percebam que está tudo acinzentado. Ops. Eu já iria saindo da caverna. Sem me lembrar que estou com uma orbital para a nossa lança. Apenas pagar o Smurf, o nosso ferreiro. Para evoluí-la. Muito bom. Super lança. Já está com a nossa amiga Prey. Tipo lança Orbital 2 de 2. Podemos subir mais um nível com ela. Tanto com a espada também. E agora podemos ir embora daqui. Para o nosso próximo objetivo. Aqui está o bichano. Quero vender algumas coisas rapidinho. E salvar o jogo. Espera aí. Prontinho. Jogo salvo. Bora para a floresta assombrada mais uma vez. Não quero saber de batalhas. A não ser que eu queira testar agora a nossa espada. Nosso fio. Top. Muito forte. Já estou dizimando esses inimigos aqui. Sem encostar neles. Estou muito poderoso. E as armas evoluem de uma seguinte forma. Parece que você tem que acertar os inimigos com 100% de precisão. Certo? Eu só não pesquisei a quantidade de ataques ou de inimigos. De hits. Opa. A popói foi para nível 2. Show. Floresta assombrada. Bora. Vamos passar por esse bosque com este velhote perdido antes. Ali é o homem canhão, né? Canhoneiro. E aqui a floresta assombrada. Mas isso será conteúdo para o próximo vídeo. E em off eu vou treinar o popói para que se iguale aos outros ou que chegue perto. E também irei evoluir nossas armas. Mas cada uma com suas descrições. Certo? Machado. Arco. Shobi. Boomerang. Dará um pouco de trabalho. Mas em off estará tudo certo no próximo vídeo para vocês. Beleza? Estamos conversados? Então tá bom. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Deixem aquele like para fortalecer o nosso canal cada dia mais. Até a próxima. Valeu. Falou. E foi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí